Eu quero passar a oportunidade ao pastor Renato, que estará ministrando a oferta, e logo após já estará ministrando a palavra, amém? Aleluia, graças a Deus, né irmãos? Quero convidar a dupla de Firmão, Jair, Zé Carlos, alovando o Senhor nesta noite, e eu pedi aos obreiros nesta igreja, né, que o ilha oferta nesta noite, amém? Pode chegar com os cantores, aleluia, maravilha, né irmãos? Quero saudar a todos, amém? Amém, quem está aqui nesta noite? É um prazer enorme estar aqui, juntamente conhecendo mais a família de Deus, e no qual também revendo nossos amigos, né, pastor Sareiro, Siane, nossos grandes amigos, A gente aprendeu a amar esse casal, e Deus o abençoado, e assim também somos amigos de ministério, e a gente tem viajado para o homem e glória Amém, Deus É ser imenso, em nome de Jesus, a palavra de irmã doce, amém? Glória, e eu também, pastor presidente, amém? Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Pastor Silas, sou o vinte seu, número um Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sonhos louvados Eu sei que Jesus está aqui nesta noite Amém? Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que Jesus está aqui nesta noite Eu quero pedir essa cor alegre Glória a Deus Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas eu, eu, eu sou feliz Feliz, feliz Porque eu não ganhei A minha salvação Mas eu, eu, eu sou feliz Feliz, feliz O que eu tenho Jesus Jesus No coração Foi que a verdadeira paz Está em Jesus Eu, 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 você O que eu tenho Decado do Mário Foi tudo o que eu tenho Foi por amor, nesse dia eu vou suicidar Mas eu, eu, eu sou feliz, feliz, feliz Por me encontrar a minha salvação Mas eu, eu, eu sou feliz, feliz, feliz Por tu hoje tem o amor, Jesus no coração As mãos Mas eu, 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 eu sou feliz Feliz, porque se torna a proteção desse Deus. Glória a Deus. Eu sei o nosso bênçãos, gente. E o seu bênçãos, eu sou a bênçãos. E da cada vida morar contigo. Glória a Deus. Viver ao tempo Para Deus adorar Só pensar no trabalho Esquece de orar Pode me te perguntar O que você vai dizer Não vou nada pra mim É daqui pra se arrepender Mas eu, eu, eu sou feliz Feliz, feliz Tudo encontrei A minha salvação Mas eu, eu, eu sou feliz Feliz, feliz O que eu fico bem Eu, 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 eu sou feliz Ficou junto no coração Você pode até dizer Fiz muitas coisas em seu nome Eu até cuido em ti Mas eu, eu, eu sou feliz, 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 feliz Quando eu encontrei a minha calça Mas eu, eu, eu sou feliz, feliz, feliz Quando eu encontrei a minha calça Eu sou meu coração Eu sou feliz 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 Eu sou feliz